O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 25 de junho. Cinema é ferramenta de tratamento terapêutico em um hospital na zona norte do Rio. Filmes brasileiros e internacionais vão ser exibidos no Festival Internacional de Cinema Rio LGBTQIA+, em julho. Exposição gratuita na Estação Carioca do Metrô busca popularizar ciência e conhecimento de acadêmico sobre meio ambiente. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. O presidente da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas da Alerj anunciou durante a audiência pública o lançamento de um canal de atendimento para usuários e familiares que precisam de ajuda para tratamento e acompanhamento psicossocial. O encontro aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio. O presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB, Wanderlei Rabelo, falou sobre a importância da aproximação entre os poderes para auxiliar e incentivar os municípios a criarem mais conselhos municipais de políticas de prevenção aos entorpecentes. Isso vai somar, isso vai fazer com que a gente tenha mais força para agir na prevenção. Por quê? Porque ele vai agir em todo o estado, como ele já falou aqui. A gente vai incentivar o estabelecimento dos conselhos municipais, que dos 92 municípios, eu acho que nem 10 têm os seus conselhos municipais funcionando. E aí com a iniciativa da LERJ e a nossa, porque a OAB tem 65 subseções espalhadas pelo estado, então eu acho que juntos o poder de convencimento é maior para que os municípios, a população e principalmente as autoridades municipais se engajem nesse tema. O objetivo da comissão da Assembleia Legislativa é visitar os municípios para realizar uma espécie de mapeamento sobre a problemática e ver de perto quais são os principais gargalos para a efetivação das políticas públicas de prevenção e assistência para os dependentes químicos. Para o representante da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas do município de Barra Mansa, César Tomé, o principal problema na cidade está relacionado às vagas sociais para o tratamento em clínicas e centros de atendimento públicos. É a nossa maior demanda lá, a nossa represa é a questão de vagas sociais. 70% de pessoas que me procuram para se tratar de dependência química, seja mulher ou seja homem, 70% ou 80% não conseguem pagar o tratamento. Hoje na cidade existem cerca de mil pessoas vivendo em situação de rua. Aproximadamente 860 estão cadastradas e 70% possuem problemas relacionados ao uso abusivo de drogas. O maior gargalo no município é a falta de clínicas regulamentadas e habilitadas a receberem recursos do governo federal para atender essa população de forma adequada. O que hoje pega realmente é uma falta de uma comunidade terapêutica que realmente esteja regulamentada e que dê um suporte melhor para o município. A gente já vem tentando, eu principalmente, dentro do conselho, venho atuante há um pouco mais de seis anos, diretamente com essas casas e tentando trazer elas para essa regulamentação delas, justamente foi o que foi falado aqui pelo Daniel, que é justamente essa captação de recursos pela União. Então, não está regulamentada, ou seja, é a falta do êxito de conseguir um recurso. E é o que mais elas falam, ah, eu não tenho recurso, eu não tenho recurso, só que elas não querem se regulamentar. Muitas, infelizmente, às vezes não têm condições, mas é possível. Durante a audiência também ficou definido a realização de audiências públicas nos municípios de Resende, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. O presidente da comissão, deputado Daniel Librelon, falou que, além das audiências itinerantes, a ALERJ vai disponibilizar, a partir do mês de agosto, um canal de atendimento para ajudar a população nos encaminhamentos necessários para auxiliar nos tratamentos de prevenção e combate às drogas. E que a comissão vai continuar atuando para regulamentar clínicas para receberem auxílio da União. Hoje nós buscamos também clínicas que têm tido essa dificuldade devido à burocracia, à documentação, para também receber a capacidade de receber estas pessoas e também ressocializar. E uma das outras questões que nós abordamos aqui nessa audiência de hoje, na questão do 0800. É o 0800 210 0020. A partir de agosto, agora de 2024, nós vamos ter esse canal na Assembleia Legislativa, através da Comissão Permanente de Prevenção à Dependência Química da Casa, para auxiliar nas informações, nos auxílios com encaminhamentos de pessoas que têm certa dificuldade do entendimento e a casa vai estar dando essa oportunidade para os familiares e também para as pessoas que hoje têm a dependência química na sua vida, na sua trajetória. O interesse por narrativas de não-ficção, especialmente biografias, memórias e ensaios, tem crescido nos últimos anos. E o trabalho de Ghostwriter, um escritor fantasma em tradução literal, vem acompanhando esta tendência. Como funciona este mercado? É o que vamos saber agora com o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV! Olá, Vicente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a TV, aliás, biografias que têm atraído cada vez mais leitores, né? E para falar um pouquinho sobre esse tema conosco essa manhã, nós convidamos a jornalista e Ghostwriter, a Eliane Camalonese, conta um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa, o que é necessário para ser um Ghostwriter. Ser jornalista é um diferencial também, bom dia. Bom dia, olha, ser jornalista ajuda muito, porque você está acostumado a ouvir histórias, a pesquisar e a levantar informações. E tudo isso compõe quando você está tratando da biografia da história de alguém, né? E o Ghostwriter, ele é uma pessoa que é um facilitador para essa escrita, ele não é de fato o autor daquele livro, né? Ele é o escritor. E aí você precisa dessas capacidades, você precisa entrar, mergulhar muito na história daquela pessoa. Então, ser jornalista, dominar a escrita principalmente, são diferenciais, né? Para esse trabalho. Falando um pouquinho sobre entrar nessa história para contar a narrativa. É um dilema, traduzir integralmente o que o biografado está dizendo ou deixar que ele desfrute das ideias dele, da criatividade dele? Eu não vejo isso exatamente como um dilema, sabe? Porque quando você vai se proponhar a escrever a história da vida de alguém, então você vai trazer os fatos, né? O que aconteceu realmente. E você nunca conta só a história daquela pessoa, porque aquela pessoa está inserida num contexto. Ela está inserida numa cidade, numa família, numa cidade, num estado, num país, num mundo. Então você sempre procura contextualizar tudo aquilo, trazer para as pessoas o que estava acontecendo naquele momento da vida da pessoa, né? O que o país estava vivendo, que governo, que crise econômica. Agora, quando você deixa a pessoa fantasiar, né? Criar situações e fatos, aí não é mais uma biografia. Você passa para a autoficção. Então, aí o meu trabalho não entra nessa seara, não necessariamente, porque você está inventando coisas e você não tem como entrar na mente da pessoa e tirar de lá a fantasia que ela está vivendo, aquilo que ela está querendo criar, né? Que não é verdadeiramente a vida dela. Então eu acho que não existe dilema, porque são coisas diferentes, no meu entendimento, né? E agora, quando o biografado toma essa iniciativa de querer contar a história, ele espera que o livro seja um best-seller, um sucesso de vendas, ou apenas só para perpetuar a história e as memórias de vida dele? Eu acho que todo mundo quer que seu livro seja um best-seller. Quem não quer, provavelmente está mentindo, né? Você quer que a sua história seja lida, que você consiga transmitir o que você viveu, se aquilo pode ajudar alguém, né? Agora, ser um best-seller não é garantia, não tem como dar essa garantia, porque não existe receita de bolo, né? Você pode, assim, procurar no mercado todos os assuntos que estão em alta. O que está em alta nesse momento? Ah, é falar de diversidade, falar de Amazônia, falar de inteligência artificial, falar de esoterismo, falar de religião. O que é que está em alta? Pegar todas as fórmulas prontas e ir lá escrever um livro. Você não vai ter garantia de ser best-seller. Então, eu acho que quando você se dispõe a contar a sua história, é mais para você perpetuar a memória da tua família, da passagem de uma pessoa pela terra, né? E aí, eu lanço mão da ideia do Ailton Krenak, que é um líder indígena, uma liderança indígena importantíssima nos nossos dias, fundamental. E ele diz assim, se é possível cogitar um futuro, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui antes. E com isso, ele quer dizer que o que nós somos hoje é a soma de todos os que vieram antes. E o nosso futuro vai ser o que a gente é hoje e o que a gente vai construir na nossa caminhada. Então, quando a gente pensa em deixar um legado à memória, a gente está pensando em todos os que vieram antes e nos que vierem depois, os nossos filhos, os nossos netos, para que eles saibam de onde eles vieram, o que aconteceu, para eles serem o que eles são hoje. E isso, às vezes, também pode ajudá-los a melhorar, a não corrigir, né? Mas, assim, viver melhor com a herança que eles têm, né? Então, eu vejo muito dessa maneira. A gente pode querer que seja um best-seller, mas eu acho que a essência mesmo é você não deixar a sua história morrer no tempo, né? Eliane, nessa sua jornada como ghostwriter, tem alguma história curiosa, alguma história divertida que você possa contar para a gente? Olha, eu tenho uma história bacana, mas eu quero contar uma antes, que não aconteceu comigo, que é uma história que o Brasil tem sobre ghostwriter, né? Que envolve o livro da Bruna Surfistinha, que depois virou filme, foi famoso. O livro é O Doce Veneno do Escorpião. Ele virou um best-seller, vendeu milhões de cópias. Foi em 2005, vai fazer 20 anos já. Aí, em 2011, teve o filme, que também, assim, foi um sucesso. Em cinco dias, ele teve mais de dois milhões de espectadores, assim, em números de blockbuster da Disney, para você ter uma ideia. Só que quem escreveu esse livro não foi a autora, foi um ghostwriter. E aí, quando teve esse sucesso todo, ele reivindicou a autoria do livro, porque ele não aparecia por contrato. O nome do ghostwriter não aparece. Aí, ele entrou na justiça, chegou até o Superior Tribunal de Justiça, e ele perdeu, porque a justiça entendeu que a história não é dele. A história é da autora, no caso, a Raquel Pacheco, que usava o nome de Bruna Surfistinha. Ela viveu aquilo. Ele não inventou nenhum personagem. O que ele fez foi organizar aquelas ideias, dar uma forma, um fluxo narrativo, que é o que o ghostwriter faz. Então, por contrato, o nome dele não aparece. Eu tive o privilégio de poder ter o meu nome na capa desse livro, que eu escrevi ao mais recente, que vai ser lançado amanhã. E o autor quis que meu nome entrasse na capa, mas, inicialmente, não entraria também. E aí, aconteceu uma situação que foi, assim, me deu muito prazer de ter vivido isso, porque o filho dele é homossexual, isso está no livro, eu posso falar, obviamente, né? Mas, quando ele contou para mim a história, ele falou assim, olha, eu acho que não queria que essa história entrasse no livro, né? Aí, eu falei, mas como é que foi que você soube? Como é que você lidou com essa situação, né? Porque você tem que ir escavando, escavando, para entender tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu com aquela pessoa. Ele falou, olha, ele contou a circunstância, como ele soube, ele falou, a minha atitude foi pensar o seguinte, se eu não aceitar o meu filho, tem dois caminhos, ou eu aceito, ou eu vou perder o meu filho. E eu aceitei. E hoje, eles têm uma relação muito bacana, o companheiro do filho dele frequenta a casa dele, os almoços de domingo em família. Ele fala com muita admiração do companheiro do filho, e do filho também, né? E quando ele me contou isso, eu falei, Soli, Soli é o autor, vamos colocar essa história, porque você superou preconceitos, você superou uma educação rígida, uma educação muito tradicional, você aceitou o seu filho. Se a sua história puder inspirar, nem que seja uma única pessoa, já valeu a pena colocar no livro. E ele aceitou. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que, assim, a gente tem que buscar também, trazer alguma coisa que ajude as pessoas, né? Não só satisfazer, eventualmente, o ego de quem está lá escrevendo, né? De quem é o autor da história. Então, enfim, são situações que você se depara e que você vai construindo junto com o autor, porque é sempre uma parceria, né? Então, Vicente, falando um pouquinho sobre o trabalho da Eliane aqui, eu vou pedir para o nosso serigrafista, o João Apoloni, mostrar um pouquinho o livro. Amanhã será o lançamento desse livro, dia 26. Onde será esse lançamento? Amanhã, na Livraria Argumento, do Leblon. E a gente vai estar lá, o autor vai estar lá autografando o livro, então já fica aqui o convite. Eliane, muito obrigado pela participação. Obrigada. Vicente, voltamos com você no estúdio. Se deixar, né, PV? A gente fica ouvindo a Eliane contando toda a história dela, bastante rica e interessante, e todo esse esclarecimento sobre o mercado do Gold Roster. Muito obrigado, hein? Um abraço para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Cinema para acelerar a recuperação dos pacientes com momentos de entretenimento e mensagens positivas. Essa é a proposta do projeto terapêutico do Cine Hospital Estadual Carlos Chagas e Marechal Hermes, na Zona Norte. As sessões acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às quatro da tarde, após o horário de visitas. O filme em cartaz é o alto da compadecida este mês, reforçando a importância do cinema nacional. Com entretenimento, o paciente fica mais relaxado e permite a sociabilização no ambiente hospitalar. O projeto foi lançado em abril e tem levado bem-estar emocional e qualidade de vida aos internos, proporcionando uma experiência positiva e humanizada. Mais de 90 filmes brasileiros e internacionais vão ser exibidos no Festival Internacional de Cinema Rio LGBTQIA+, de 4 a 10 de julho, nos cinemas 1 e 2 do CCBB, do Centro, e no Instituto Cervantes, em Botafogo. O filme do hino, uma produção conjunta, Estados Unidos, Itália e Argentina, abre o festival, que está em sua 13ª edição, com ingressos a R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Diversos diretores, atores e produtores vão estar presentes em debates e encontros com o público. Os mais curiosos já podem assistir a Mostra Indígena LGBTQIA+, online, disponível no site do evento. Vai até 30 de junho a exposição gratuita Diversidade Ambiental, Ciência e Arte, na Estação Carioca do metrô Rio. A exposição, produzida pelo Núcleo de Fotografia Ambiental e Científica e pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da UERJ, remete à Diversidade Ambiental, Ciência e Arte, e compõe uma série de iniciativas de popularização da ciência e do conhecimento de pesquisas acadêmicas. A mostra é dividida em três estruturas cúbicas que compõem a galeria itinerante. Um cubo é dedicado a cinco dos seis biomas brasileiros, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal. Outro cubo faz referência exclusivamente ao bioma preponderante no território fluminense, a Mata Atlântica e seus cinco ecossistemas. E, por fim, o terceiro cubo é dedicado aos mamíferos aquáticos da Baía de Guanabara e da costa da cidade. É uma exposição diferente porque ela parte de fotografias científicas, ou feitas dentro de um contexto de ciência, de compreensão de processos científicos, no caso, ligados à preservação do meio ambiente ou dos mamíferos na Baía de Guanabara. Mas são fotografias interessantíssimas, formidáveis, e que trazem toda uma dimensão sensível, estética, de beleza, que fazem com que a gente possa apreciá-las também como arte. Então, é nessa interseção entre a ciência e a arte que essa exposição se situa. E é uma exposição que tenta justamente mostrar, através dessas imagens, um tanto da diversidade ambiental do Brasil e, mais especificamente, do estado do Rio de Janeiro. Eu espero que vocês gostem. Foi uma exposição feita com muito carinho. E ainda tem aquele QR Code que você pode levar as fotos para casa, que são formidáveis. São realmente fotos muito bonitas. Veja agora os projetos que serão discutidos hoje no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerje a partir das 3 da tarde. Em votação, a escolha de nomes para a Procuradoria Especial da Mulher da Alerje. Em discussão única, a mensagem do Poder Executivo, que prorroga até julho de 2027, a legislação sobre as organizações sociais da área da saúde. Também em discussão única, a mensagem do Poder Executivo, que concede tratamento tributário especial para empresas ou consórcios responsáveis por projetos de usinas de geração de energia elétrica a partir do gás natural do Rio de Janeiro. E a última mensagem do Poder Executivo na pauta desta terça-feira estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2025. Em segunda discussão, um projeto dos deputados Chico Machado e Felipe Soares, que cria a Delegacia de Repressão a Crimes Rurais no Estado do Rio. Em segunda discussão, um projeto do deputado Márcio Galberto, que cria o Setembro Verde, Mês da Inclusão das Pessoas com Deficiência. E em primeira discussão, uma proposta da deputada Carla Machado, que cria a Semana Estadual de Conscientização e Luta frente ao preconceito contra as pessoas com nanismo. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Miracema, que está com sol, 22 graus nesse momento. São José de Ubar também com sol, 21 graus. Barra Mansa, sol, 21 graus nesse momento, céu limpo. E Mendes, que está um pouco nublado, 22 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí imagens da Bahia de Guanabara. Hoje o dia amanheceu nublado. Nesse momento está bastante cinza. Você vê aqui o aeroporto Santos Dumont. Nesse momento faz 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 35 graus. Obrigado aí, Luiz Augusto, pelas imagens de hoje ao vivo. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ouvidos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. O Bom Dia Alerja